O prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural termina agora no domingo, dia 31. E como está o processo aqui na região? O presidente do Sindicato Rural Patronal, Hércio Aikoff, vai conversar conosco nesse momento, o Sindicato Rural Patronal aqui de Ijuí. Presidente Hércio, o senhor tem informação, porque nós tivemos prorrogação de prazo, teve toda uma discussão agora há dois, três anos sobre esse processo, que era também um processo um pouco complicado para os agricultores e tudo mais. O pessoal fez o Cadastro Ambiental Rural ou tem alguns ainda que precisam realizar esse processo? Na realidade, ele vence agora dia 31, final do mês, o Cadastro Ambiental Rural, mas eu acredito que a nossa região aqui, a maioria dos produtores já fizeram esse cadastro. E por outro lado, a gente tem aí também notícias que tem estados que estão pedindo a prorrogação desse cadastro, inclusive o Mato Grosso também está pedindo a prorrogação desse cadastro até a final do ano de 2018, para fazer esse cadastro. E também existe essa possibilidade, poderá acontecer também, que seja prorrogado aqui no nosso estado também. Então, a gente não vai dar com certeza, mas existe essa possibilidade. Mas eu acredito que a maioria dos produtores aqui na nossa região fez, e quem não fez, talvez vai continuar fazendo mesmo, depois do final do mês aí, vai continuar fazendo. Isso é o que está acontecendo aqui no nosso município. Presidente do nosso Sindicato Rural Patronal, o Ercio Aikoff, quais são as principais dificuldades para os produtores, para os agricultores, na inscrição, no ato da inscrição, no preenchimento deste amplo documento, desse Cadastro Ambiental Rural? Olha, existem diversas dificuldades na época. Você sabe bem que nós temos aí, o produtor tem que esclarecer, tem que fazer, tem que dizer, falar a verdade, tem que dizer o que ele tem na área, o que não tem na área. Existem, por exemplo, regras aí que não fecham muito para os produtores, porque a reserva legal, por exemplo, a reserva legal é uma reserva que você, se você declarar a reserva legal, por exemplo, ela é uma área que você não tem mais, você não é mais o dono, na realidade, dessa área, porque você não tem mais acesso a essa área, porque a área de reserva legal, na realidade, você passa para o governo, por exemplo, a liderança dessa área, por exemplo, você não tem mais o acesso nessa área, porque ela está controlada. Então, isso é um problema sério que também tem. E a massa ciliar, né? A massa ciliar dos rios, por exemplo, onde tem muitos produtores aí que se for cumprida a regra mesmo do cadastro ambiental rural, o pessoal que lida com o gado, lida com todas essas coisas, ele vai se complicar bastante. Então, existe muita dificuldade para o produtor fazer esse cadastro ambiental rural. Eu acho que a nossa região, por exemplo, é uma região que está bastante povoada, bastante segura, né? Está dentro da normalidade das áreas de hemato, em torno de 18% a 20%, né? E faz tempo, já que não se mexe mais, está controlado. Então, eu acho que o cadastro ambiental rural é um cadastro bastante complicado, mas vamos fazer, vamos fazer para ver o que acontece para frente, né? Bom, qualquer dúvida, presidente Erso Aikoff, o pessoal pode procurar o próprio sindicato para fazer esse cadastro? É, não tem dúvida. Nós temos aí o sindicato rural, por exemplo, ele não faz o cadastro. Mas nós temos aí o assessor jurídico, por exemplo, o assessor jurídico do sindicato que tem escritório aqui que eles fazem esse cadastro para o sindicato. Então, os produtores podem procurar. E tem outros escritórios que também fazem, que estão fazendo o cadastro aí, tem diversos setores que fazem esse cadastro. E os produtores, com toda certeza, procuram aquele mais, o escritório mais próximo dele para fazer esses cadastros. Mas eu acho que a maioria do produtor fez esse cadastro da maneira que ele é apresentado. E com toda certeza, esse cadastro, em 2018 para frente, ele poderá também haver pressões aí para que sejam feitas mudanças em alguma coisa. Porque você sabe bem que a agricultura, da maneira que a agricultura hoje, por exemplo, tem coisas que ele vem contrária à nossa agricultura. Então, é difícil da gente prever o que poderá acontecer para frente. Ele poderá complicar alguma coisa para frente e haver uma reclamação meio dura e para que seja modificada alguma coisa. Essa é a realidade. Presidente Erso Aikoff, o senhor entende que esse cadastro ambiental rural, ele pudesse ser simplificado? Muitos produtores alegam que há questões que não seriam tão relevantes assim, contemplados no documento. Com toda certeza, porque na realidade ele é um cadastro muito burocrático. Existem diversas regras aí que até o próprio produtor não compreende. Então, isso aí não é simples, ele é burocrático. Então, o que acontece? O produtor poderá fazer o cadastro e mesmo fazendo o cadastro com seriedade e coisa, ele poderá ter problemas, por exemplo, na composição do cadastro, por exemplo. Porque existem regras diferentes, muito burocráticas, onde um item ou outro item pode depois haver, por exemplo, haver problema naquilo que o produtor fez, naquela declaração que o produtor fez. Então, a gente não sabe bem, mas na realidade, eu acho que esse cadastro ambiental rural nem precisava ter feito. Eu acho que o que precisa ser feito, por exemplo, é com um controle, um controle do desmatamento, um controle das regras das massas filiais, mas o cadastro em si, eu acho que nem precisava ser feito. Eu acho que existe muita coisa burocrática aí que vai complicar a vida do produtor. Presidente, Confirma a informação de que para obter um financiamento agrícola, o agricultor precisa ter o cadastro ambiental rural? Olha, isso aí é um pouco, eu acho que na realidade isso aí existe uma pressão, né? Isso aí é coisa que eu não acredito, porque isso aí é uma pressão que vem para si do produtor e do jeito que está a agricultura hoje, o jeito que o agricultor vem fazendo, vem trabalhando, eu acho que eles deviam até tirar fora essa pressão, porque isso aí não existe, eu acho que... Inclusive, se ele fizer muita pressão, o produtor simplesmente vai deixar de fazer o financiamento, né? Porque hoje tem muito produtor que não necessita também de andar correndo atrás de financiamento, ele já tem uma lavoura bem estruturada, bem organizada, e com os pés no chão. Então, se fizer muita pressão, vai ser pior para eles, eu acho que o seguinte, aí o produtor vai se afastar, e com isso vai talvez aí também diminuir a produtividade, diminuir o investimento em tecnologia, e vai ser pior para o governo. Eu acho que não é por aí esse negócio, né? Presidente do nosso Sindicato Rural Patronal, Erso Aikoff, qual o balanço que o senhor faria deste ano de 2017? Afinal de contas, foram muitas mobilizações do nosso setor primário, nós tivemos aí, por exemplo, questões concernentes ao leite, debates também sobre a viabilidade, sobre crãos, sobre outras áreas. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acho que esse ano de 2017, para nós, da agricultura, ele foi um ano que não foi bom. Nós tivemos aí, produtividade, por exemplo, da lavoura de verão, produtividade muito alta, mas a derrubada dos preços aí, que acabou complicando, e tivemos a safra de inverno, por exemplo, todas elas, aveia, canolas, e trigo, é uma frustração. E além da frustração, temos aí um preço, é um preço muito ruim, né, os preços não melhoram, estão abaixo. O leite é outro setor, né, que está até uma vergonha, o setor do leite, a pessoa não leite, os valores que pagam. Então, o ano de 2017, para o produtor, eu acho que foi um ano difícil, um ano não bom. E continua, e continua não bom ainda até hoje, né. Nesse sentido, porque se fala muito, presidente Hércio, de que a economia está dando alguns sinais de recuperação, por exemplo, o comércio, nós até conversamos hoje com o presidente do CINDI Lojas, Hélio Quadrinha, aqui de Juiz, o comércio no Natal, teve um certo crescimento de vendas, no Rio Grande do Sul, também, esse aumento, a economia dá sinais de melhora, o senhor entende que 2018, para o setor primário, melhoria de preços, pode acontecer, há uma perspectiva, ou segue essa incógnita, digamos assim? Mas eu acho que a gente viu, a gente escutou também aí, sobre as vendas do comércio, por exemplo, em Juiz também, onde teve um aumento de 1%, 1,5%, mas isso é muito pouco, isso não dá para considerar uma recuperação da economia, porque 1%, 1,5% na venda do comércio, não representa quase nada, isso do ano passado, para esse ano, se fosse 10%, 15%, tudo bem, agora 1,5%, isso não representa nada para a economia, então eu acredito que eu acho que a economia continua ruim, e se continuar, por exemplo, essa política do governo, principalmente a política cambial, que é o importante para nós, se continuar essa política e com câmbio, câmbio meio fixado, meio baixo, eu acredito que 2018 poderá ser ainda pior do que ser 2017, para o produtor lá. Em termos de agricultura aqui para a nossa região, agora, nesse período de verão, as culturas, o senhor entende que o desenvolvimento é consideravelmente bom, como está no momento, presidente? Olha, a lavoura de soja, por exemplo, que é a principal cultura da nossa região, temos o milho aí, mas a principal cultura que é a lavoura de soja, ela tem um dado interessante, ela foi implantada, por exemplo, numa época muito interessante, um dos melhores anos, por exemplo, ela foi implantada até a fim de novembro, praticamente toda a lavoura de soja da nossa região, nosso município e região. Então, ela foi implantada dentro de uma época muito interessante, para você, por exemplo, obter uma boa produtividade. E no começo, nós tivemos agora uma estiagem em 20 e poucos dias de solo aí, que ele comprometeu um pouco a lavoura de soja precoce, né? Você sabe bem que a lavoura precoce ela tem um tempo pelo crescimento dela e também agora iniciou já a floração, então ela perdeu um pouco da estrutura, do potencial de estrutura da lavoura. Mas isso, a gente não pode falar nada ainda, porque talvez soja não depende tanto de estrutura, altura, por exemplo, para você ter uma boa produtividade. Mas eu acredito que alguma coisa não deve ter mexido, ele não é igual ao ano passado, ele está um pouco pior que no passado. mas agora com essa chuva que deu agora, ela vem se recuperando e se continuar chovendo agora para dentro das chuvas normais em meio de janeiro, que é o mês mais importante para nós aí, janeiro e fevereiro, eu acredito que a região vai ter outra safra boa, porque o produtor vem investindo, o produtor vem botando tecnologia, vem variedades produtivas, né? E o produtor está com a lavoura na mão, está bem controladinha, e se o tempo colaborar com as chuvas mais ou menos normais, poderíamos ter outra safra boa de soja, que é o interessante para nós, porque se nós não colhermos soja, por exemplo, que nós surgiu, aí sim, aí as coisas ficam difíceis.